OCR, começa a jogar de caster, mano, tá mó forte Quer banir o que, mano? Eu acho que não vale mais a pena banir os ADC, véi Eu acho que é melhor banir top Banir... Grace Mano, tá valendo banir... Eu acho que é melhor tirar Sunfang e Katerina Pode ser, todos os dois Eu achei Sunfang uma bosta, mano Tá doido Tá doido No campo lá, internacional, o time que tinha Sunfang ganhava O único time que perdeu com o Sunfang foi o do... O Lutivo Tá doido, sou o melhor Sunfang do Brasil Mano, o Lutivo tá achando forte O CR Vale muito mais a pena... Oh, deixa eu jogar Jowl, sério Mano, vale muito mais a pena começar Disturbant, mano Pode jogar Tá maluco A gente precisa de Crucible Então, aí eles fazem Night Então, aí ele joga de um Gramp na Jowl é muito forte, mano Tava vendo Mas o Norvus não joga de utility, mano Mas ele mete dano, foda-se Mas é, a gente não vai ter Crucible A gente vai tomar todos os stuns e perder Mas o Norvus não... O Pet Pra tu ir de dano, o Switch tem que ir de utility O mid Ele vai de mid E pra que que vocês tão querendo copiar as escalas de fora? Que? Eu entendi também Entendi Não, mas ninguém usou de Auretop lá fora, usaram Claro que usaram A TILIT Cadê Gracen? Como dá aquele maluco do time dos caras? Quem que vai de Gracen? Pode ser o Pet, pode ser sei lá Pode ser, garante, garante pra pegar Não, mas é o que? Hum... Por mim é que pega, sei lá, mano Ou outro sup Ou o Léo pro Norvus Sei que o Norvus vai de Léo Não, Léo agora não E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez Bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar uma partidinha Vai gravar não, tá gravando uma partidinha aí Entre BFR e Organization 13 É uma private aí Dessas duas equipes aí Do competitivo do SA Que tão jogando E eu tô aí gravando a partida deles Já estamos aí na call Estamos assistindo eles Trocando ideia E escolhendo as suas Os seus Os seus piques e bans Escolhendo os seus heróis Vamos escutar aí Pô, Switch, quem é de Gracen e Mid Não dá um hiper char pro céu? É isso que eu ia falar, mano Por mim pegava a Arden E tirava dele O que é essas merda, velho? De Mid, o T Te faz pôr de Mid, caralho Meu Deus, cara Para de ser Mongol A gente vai com o Mid A gente vai com o Mid Na próxima então, Pet Pra você não chorar Não, mano Não é isso Eu lembro que vai fazer Arden no Mid Arden em inglês? É Não, você pode ir de Baron Se quiser, mano Escolhe Mas nem dá dano na Jowling Escolhe teu hiper carry aí Barron, só tem Baron aqui Não, não dá pra você fazer outra coisa Pot, é de Gracen e Mid Eles vão até a DC também, mano E aí se tirar o suporte Eles não tem suporte Eles tavam fazendo essa comp Só que com Finn, Arden e Lory Mas eu não tô nem aí pra compa deles Tô pensando na nossa, velho Sim, mas a gente tá nem aí pra compa deles Eles não tem compa mais E a gente tem Mano, olha a compa dos caras Mano, olha a compa dos caras Os caras de minalha Os caras de minalha Os caras de minalha Então tem que fazer Lance e Lyra agora Então É Olha a compa dos caras Não tem porra com nada nenhuma, velho Cês tão falando aí Então foi que... Vai ser Lyra ainda Vai ser... O foda é que se ele pegar Kensei A gente vai ter que escolher Entre dar Protect pro Barron Pra Kensei Não, é só Tem um monitude Tem três bagulho de proteção Mano, tem quatro tanques lá, velho Kensei destrói o jogo É mesmo Só passa o palma E já temos aí o Draft escolhido Temos... Temos o Tazi O Tazi de Grumpy Jowl Temos o Frog aí que vai jogar De Finn Temos o Will que vai jogar De Celeste O Rifa vai jogar de... De Lance E o GWM Ó o GWM aí jogando De Jolie Norvas lá vai jogar De... De Kensei O Ondersera vai com a sua Lorelai O MTH de suporte aí vai jogar Com... Com o Baron Com o Arden Temos o Baron Na mão do CR7 E o Switch aí Com a Gracie Vamos ver o que que vai rolar aí Nessa partida Vamos assistir E vamos escutar também A call De vez em quando Pra ver o que tá rolando Na call dessa galera Povo Vamos lá E começa a partida Estamos aí Assistindo a partida Entre essas duas equipes BFR Botafogo E Organization 13 Eles já vão tentando Invade O Frog tá ali fazendo Suporte Temos hoje Frog jogando De suporte O MTH tá ali Uma treta de gigantes Uma treta de tanques Por enquanto O MTH Na verdade Tá tudo empatado Eu ia falar que o MTH Tava levando ao pior Mas o Frog tá por ali Eles tão tretando O Switch tá ali no meio Tá ali no meio Eles vão focando o fim Eles não conseguem O kill em cima do Frog O Frog tá com 5 centavos de vida Ele usa o seu pisão Puxa o CR7 E dá E dá A barreira pros seus Pros seus aliados O Force Blood A Celeste Em cima do Baron Mas a equipe da BFR Consegue passar na frente O CR7 consegue 2 kills Fizeram 1 kill em cima do Frog Mas já conseguiram 1 kill em cima do CR7 Da bachada E o seu Baron E o Switch Com a sua Grace Que tá vindo Lá da base Eu acabei deixando a Deixando A câmera parada Tá rolando a treta A equipe da BFR Vai tentar fazer um invade O GWM consegue Pular O Rifa tá ali sozinho O Switch vai pra cima O CR7 também vai pra cima A treta Tá insana O Switch Dá uma porrada no chão Tenta acertar Os seus adversários Não consegue acertar Ninguém O CR7 Tá ali Tá usando o seu Baron Tá indo pra cima Tá levando Algum Algum dano Quem vai fugindo ali Com 5 centavos de vida É o Will A Grace vai pra cima Consegue O Abate Em cima Da Celeste Ele foi abatido Foi pra base Chorar Mingar com a mamãe Tá morto Mortinho da Silva O Frog Vai sendo Vai sendo cercado Pelo MTH E pelo CR7 Da baixada Ele vai ser abatido Não conseguiu Consegue fugir Vai pra baixo da torre O GWM Vai ali pro mid Tenta proteger O seu aliado CR7 Volta pra base E a treta rolando Lá no top O Rifa tá ali sozinho Uma rotação De 2 Versus 1 De suites Inorvas Contra O seu adversário O Rifa Mas ele tá se protegendo Debaixo Debaixo Da torre E tudo tranquilo Aí pras duas equipes Duas equipes aí Muito importantes No cenário Do Competitivo Do Vengores Vão ter uma partida Amanhã pelo VG Pelo VG Open Que é o campeonato Que tá rolando Agora aí No É que eu já comprei No SA Tá rolando uma treta Ali embaixo O Tazi Tá com o seu Grumpy Jowl Tá tancando ali A Lorelay Do Onderzeira O MTH vai ali pra cima Tá rolando a treta ali No mid A treta no mid É insana O CR7 Leva bastante dano Do Will O Frog tá por ali Tancando o CR7 O fim Consegue segurar muito dano O herói muito tanque Consegue fazer uma boa Frontline Lá em cima No top Os suítes Tretando Tretando com o Rifa Ali no meio Continua a treta O MTH Ela tem pode Tem uma vez Vai Bater na Na Ward Enquanto Ocorre a treta ali Dos seus adversários Dos seus adversários Dos seus amiguinhos Ele não quer nem saber A treta acontece ali no meio O Nervas leva bastante Leva bastante dano O CR7 Vai sendo focado Pelo GWM Mas o MTH Tá por ali Pra proteger O Frog Dá o seu pisão Consegue puxar Os seus adversários Pra proteger o GWM Fazendo seu papel De suporte O Frog Indo ali Tancar Tancar o roubo Tentar o roubo Do Trent Ele puxa todo mundo Vai sendo abatido Foi um engage suicida O Norvas tá com 5 centavos de vida O Taze vai pra cima O MTH Tá por lá O Norvas ainda vai pra cima Do GWM Vai sendo abatido Foi solado Pela Jolie Tava com 5 centavos de vida Não precisava ir pra cima Mas ele não quis saber Ele achou que ia conseguir O abate Ele tava voltando Pra base Mas não deixou E acabou sendo abatido Melhor ter deixado ele Ele voltar pra base Se o Switch Vai voltando Pra base Desiste O MTH Faz o seu recall ali Pra tentar Melhorar O seu life Pra tentar comprar Alguns itens Que temos várias promoções Aí na lojinha Galera As equipes aí Já foram pra treta Galera Não quer nem saber 4x2 aí Pra equipe Pra equipe Da Organization 13 Em cima Da BRF Que tá com 2 pontinhos 13.4k De gold E a treta Tá acontecendo Aqui no bot O MTH Chega por ali O Frog Consegue derrubar Uma torre Da Organization Estava empatado Não está mais empatado Em torres O Frog Tá ali no meio Ele usa A sua habilidade B Pra puxar Os seus adversários Consegue Consegue Tancar ali Consegue evitar O seu kill Vai pra baixo Da torre O Taz engole O MTH O MTH tá ali Tretando Tá tancando É um Ardan Consegue tancar Bastante dano Não vai conseguir O GWM Dá o seu pulo Vai pra cima O MTH Usa sua vanguard Pra puxar Consegue jogar vanguard Vai sendo abatido Por ali o Frog O jogo virou Pra equipe Da Organization Que vai matando Os dois heróis Adversários E não conseguem Conseguem só o kill Em cima do Frog Que tava ali no meio Tavam jogando Bem Tavam conseguindo Pressionar a equipe Adversária ali Mas uma bela jogada Do MTH Conseguiu escapar Conseguiu dar A vanguard Em cima Do seu aliado E conseguiram Aí O kill Em cima Do Frog Que fez ser uma função De suporte né cara Morreu pra proteger O GWM Que tava por ali também Poderia ser focado Agora o Will tá ali sozinho O Switch pula O Frog tá por ali Tenta proteger Consegue salvar o Will O Will Uta Não acerta ninguém Acertou o CR7 De raspão Mas não foi muito dano Não foi suficiente pro kill O Switch tá ali no meio O Frog tá ali Consegue puxar todo mundo O Switch tenta escapar Usa todo mundo As suas botas Vai sendo abatido Pela ult da Jowl E o Wondersera Volta pra base O MTH e o CR7 Estão por ali Conseguem se proteger Mais 5x3 Pra equipe da Organization Que tá jogando muito aí Com essa composição O MTH fazendo boa proteção Fazendo um bom suporte Temos o Wondersera Temos o Wondersera ali Com sua Com sua Com sua Lorelai Com a sua Lorelai Top né Eu ia falar bot Mas porque tá invertido aqui Eu tô no outro campo No campo da Da Do time do Botafogo Vamos dar uma escutada Na Cal Pra ver o que que tá rolando Lá entre a galera Enquanto não acontece Nenhuma treta aqui Eu faço isso pra todos os bonecos Véi Cerset tá em live Não Acho que você já abri Outro eu amo Só precisa segurar o Baron Chegar no level 12 Não Só espera eu Fazer uns itens Tá indo em sit Agora não tô forte ainda não Agora não tô forte ainda não Tem o Blue deles aqui Eu acho Tem não Ó o top de lado Cuidado aí mano Tem que transformar aqui E a treta tá acontecendo Aqui no Aqui no top Ia acontecer Mas não aconteceu O Norvas e o Switch Dão um escape ali Conseguem fugir Do GWM Do Rifa Que estavam ali com sangue Nos olhos Pra ir pra cima deles Até tá acontecendo ali no meio O CR7 da baixada Usa a Vanguard Pra se proteger Assim mesmo O CR7 sai Com um pouco Life O Rifa vai pra cima Usa Usa a Fonten Do Do Switch Pra se salvar O Switch tá ali com seu Com sua Grace utilitário Cai a torre Lá no top Que na verdade É o bot É o bot Né cara É o top Mas é o bot Quem sei tá rolando a treta E eu tentando definir Qual que é a lane A treta acontecendo ali O GWM vai sendo O GWM vai sendo abatido O Switch tá com pouco Life Mas vai pra cima do Frog O Frog tenta tancar Não consegue Abatido pelo Baron O Wanderjera tá por ali Usa sua habilidade Pra escapar Consegue a fuga E 7 a 4 Pra equipe Da Organization Que continua indo Pra cima O CR7 da baixada Dá o seu salto Consegue abater A Celeste Ela não consegue escapar O Rifa tá ali sozinho É abatido O Rifa Hero Morto 9 a 4 2 abates Foram 3 abates O Frog já voltou A torre caiu ali No meio Muita pressão Da equipe da Organization Falei que o CR7 Tinha usado a Vanguard Mas não foi Foi o MTH O GWM Utou o que sabia Utou na brush Ele não gosta da brush Ele não é Não é ecologista Ele quis queimar a brush ali Não quis nem saber A Celeste Utou também não acertou ninguém Tá rolando Não tá rolando nada A galera tá tranquila E vamos escutar A call Da Organization 13 Bota mano Faz só a 2 Não mano Não Não Então Raul só em bota 2 É A barão compensa Fechar Raul só não Só depois né Você ganha 0.2 de move speed E a treta acontecendo ali No meio Enquanto eles conversam A treta Continua Estão fazendo uma rotação ali O Anderzeira vai ali Tá pressionando com sua Com sua Lorelai O Frog chega por ali Não sabe o que tá acontecendo Sabia sim Porque tinha visão ali Ele tava vendo Ele Desceu ali pra ajudar Eles estavam fazendo uma pressão ali Uma rotação 2 2 contra 2 Vai rolando a treta Rola Rola O bloco CR7 da baixada Tá com Tá levando bastante dano Tá com um pouco life O GWM Tá muito forte Tá rolando a treta Sai uma Fonten por ali Pra tentar salvar todo mundo Já tinha rolado um bloco O primeiro a ser abatido Foi o Baron Grumpy Gel tá com sangue nos olhos Sweets Vai tentando escapar O Frog tá com um pouco life E tanca o Anderzeira ali Pra não tentar Não deixar chegar perto Sweets É abatido É abatido pela Jolly do GWM Que tá com sangue nos olhos Muito forte Essa heroína Foi pra cima Conseguiu o abate Eles conseguiram fazer uma boa jogada Conseguiram cercar a Organization 13 Que não conseguiu se safar E acabaram com dois heróis abatidos O Garra Negra Acabou de pousar O GWM E o Will Estão ali no meio Forçando a A Torre do Mid A Torre do Mid Foi destruída Com facilidade Os dois chegaram por ali Falaram Essa Torre vai cair E a Torre caiu Caiu Ô CR Puxa o Infuser aí Vamos puxar os dragons A gente treta e faz o E dá GG mano Dá pra ir no top agora já Bora Tô indo Ó eles tem o jungle todo aqui ó Quer dizer tem o Red Vamos comprar a Infuser Vem Compra a Infuser e vem aqui Deixa o seu sororio aqui do Mid Só e vamos Tô de Infuser Dá tempo Dá tempo de fazer o Red Ó a Jaul aqui ó Jaul tá sem pulo Cadê? Eles vão pra cima do GWM Eles sabem que ele tá sem habilidade Pra tentar o Escape O Switch Tá ali Tá cercando O Ondersera também Já vem o Norvas A Jaul e a Batida com tranquilidade Eles sabiam que ela tava sem habilidade Pra Pra Fugir Não foi Não foi suficiente Eles fizeram um Infusion Então infusionados Vão tentar O Dragão A qual era essa? A qual era o Infusion Pra fazer o Dragão O Frog tá ali sozinho O Ondersera foi lá Cercar o Will A Torre já caiu lá no top O Dragão vai sendo feito tranquilo Agora o objetivo é fazer o GG O Frog tá ali sozinho Tentou tancar todo mundo Não tentou o roubo do Dragão Não conseguiu o roubo do Dragão O Ondersera tá por aí A Ult do Will acertou em cheio O Ondersera tirou bastante dano da Lorelay Mas tá lá no mid Já tá no mid Tá ali tranquilo O CR7 da Baixada tá lá também Será que eles vão tentar o Dragão? Pode ser que tentem o Dragão O Lance tá lá sozinho O Lance vai ser abatido O Lance vai ser abatido E é abatido Não deu nem tempo da câmera chegar lá Eles vão fazer o Backclaw Fizeram o Asa Fantasma O Asa Fantasma foi feito com bastante tranquilidade O Backclaw vai sendo feito O Akaw é o Dragão O Ondersera tá ali cercado O Frog usa sua habilidade Não acerta ninguém Usa sua Skill B Não conseguiu acertar ninguém O GWM O Tolkien sabia Pra tentar fazer o furto do Dragão Não conseguiu O Frog vai sendo abatido com tranquilidade Vai matando todo mundo Da equipe do Botafogo Da BFR Vai sendo abatido O GWM vai sendo abatido O Frog O Will também vai levando bastante dano Enquanto isso Estão tentando focar o Dragão Estão lá batendo no Dragão A Ult A Ult da Celeste O Taz engole alguém O Taz engole um Ondersera O Ondersera foi abatido Mesmo assim o Dragão vai sendo feito Eles não vão tentar contestar O Rifa tá ali O Taz tá ali no meio Vai sendo feito o Dragão E é solto o Dragão Pela equipe da Organization Organization 13 Que vai tentar o GG A call era essa A call foi dada E a call foi cumprida Aí pela equipe da Organization Que vai tretando os switches Encontra o Rifa ali sozinho No meio do caminho Tá rolando a treta Vamos deixar aqui Um pouco mais alto Pra ver tudo que tá acontecendo O Rifa consegue escapar Lá no meio A equipe da BFR Tá focando Tira muito dano Do Baron Do CR7 Eles desistem de proteger O Dragão O Bloque A Ult do Arda Tenta prender Tenta prender os adversários O CR7 é abatido O Rifa consegue a kill Em cima do Baron O Switch tá ali no meio Tenta tancar Tenta segurar todo mundo Não vai conseguir Ele usa a sua pote O Will O To Não conseguiu acertar O Switch que conseguiu fugir A torre caindo O Dragão já foi Já foi morto O GWM Tá com pouco life Ele tá com uns dez centavos Ali de life Quinze centavos Quase vinte centavos Eles vão pra cima O Frog puxa todo mundo O Switch usa a sua fonte Na verdade os adversários Usaram a fonte A BFR usou a fonte Gastou a fonte Ali eles sabem que estão Sem fonte A call é essa O Switch é puxado também Então com pouca vida Não dá pra tancar Eles vão voltar pra base Pra ficar tranquilo E quatorze a oito Pra equipe da Organization Treze quarenta e dois K de Gold Então com uma diferença De K de Gold De dois K A equipe da BFR segue na frente Mas a equipe da Organization Segue na frente Nos kills Eles vão puxando mais um drag Eles não querem saber de ficar de boas Vão tentando fazer esse drag O Tazi tá ali O Tazi tá ali Do Tazi não conseguiu escapar O Tazi que tá jogando hoje E o Norvas Segue nos olhos Derrubou a torre ali no meio Enquanto Enquanto isso A treta continua E vamos ver a cauda Peguei aqui Peguei aqui Peguei ele aqui também Aí tu não precisa da B Ó, tá tudo Tá indo Eita, morri Morreu não O Cer Que é o hand dele? Tô indo, tô indo Tô indo aí também Bora drag aí Tô muito forte Tá rolando a treta ali pelo Pelo trench O Frog consegue O puxão Puxa o MTH O MTH usa sua bota Consegue fugir O Sweets tá por ali pra tancar O MTH já tá lá no meio Conseguiu escapar ileso Quase ileso O Sweets levou bastante dano O Norvas vai sendo cercado Tá fora de posição Eles já sabem que o Norvas tá fora de posição O Tazi também tava mal posicionado Conseguiu Foi, na verdade Foi abatido O Frog também tá ali no meio Tenta tancar Não consegue Leva bastante dano Ele é focado Vai pra cima Da equipe da Organization O Frog tá ali fazendo Fazendo a sua função de suporte Usou a fonte Conseguiu salvar todo mundo Quase todo mundo A sua equipe vai sendo morto O Tazi já foi O Frog também Lá do outro lado O Terzeira já foi abatido Agora foi Foi o Will Foi abatido O GW1M ULT O MTH fica com 5 centavos de vida Consegue usar sua vanguard Pro CR7 Conseguir fazer o engage Ainda consegue o abate em cima Em cima da Grace do Switch Mas é abatido pela É abatido pelo CR7 E a equipe da Organization Tá fazendo ali O dragão O Norvas já tá batendo Com sangue nos olhos Batendo o dragão Ele não gosta do dragão Ele não é amigo dos animais Ele vai tentar Ele vai tentar o abate E consegue a captura Do dragão Com tranquilidade O dragão O dragão já tá ali no mid Focando os adversários O Tazi vai chegando por ali O Tazi não vai pra cima A equipe da Organization Tá jogando muito 22 a 10 O Will faz o seu O Will ULT Não acerta ninguém Acerta um pouquinho o dragão Mas o dragão tá putasso Não sente nem o que aconteceu Nem sentiu a ULT O Tazi engoliu O Ardan vai levar ele lá Pro meio da base O GWM já pula no meio O MTH consegue fugir O MTH tá por ali Com 20 centavos de vida O Norvas E o Norvas tentando Tretando lá Com o lance do Rifa Aqui no meio A treta continua O Vayne Crystal Já tá batendo no dragão A equipe da Organization Vem fazendo o zoneamento O MTH usa a Vanguard Em cima Em cima do CR7 E tudo tranquilo Eles voltam pra base A Organization Vem fazendo o seu trabalho Vem fazendo aí Os kills necessários O Will ULT Acerta em cheio O seu adversário Mas Tudo bem Tudo de buenas E não acontece nada Com o Norvas Que saiu ileso Depois dessa ULT Do Will Que pegou em cheio E vamos escutar A call galera A partida muito legal Esperamos Que seja uma partida Top Amanhã Entre essas duas equipes Onde tá o lance? Só o start Isso aí Mas esse lance Tá dando um dano Cuidado Chega que tá mesmo É o Cardalf Deixa ele perder as stacks Não tem um dano Não tem um dano Não tem um dano Abatido Rolou a treta Um kill pra cada lado Um kill do Frog Um kill Um kill Dos suítes Na verdade não foi dos suítes Os suítes que foi Foi morto Eles vão focar o dragão A call é o dragão Estão limpando as visões Pra BR Pra equipe do Botafogo Não saber o que tá acontecendo Eles estão por ali Eles estão com dúvida Se conseguem fazer o dragão A call Tá meio duvidosa O dragão Entra na treta O lance vai sendo abatido Leva bastante dano O Tazi tá ali Tancando sozinho Tira bastante dano do Da Lorelai A Lorelai é abatida pela Pela Celeste A ult do GWM Não pega ninguém O Will sai por ali Com pouquíssimo Com pouquíssimo dano O Baron Wu Tá certo O Riffa O Riffa encheu Mas ele consegue escapar Mesmo tendo levado Bastante dano A ult da Celeste É perigosa Não acerta ninguém Passa raspando Nos heróis Da Organization O Frog tá ali sozinho O Frog vai Tancando os adversários Uma visão ali Pra saber o que tá acontecendo Eles vão drag de cima Eles vão focando o dragão Eles tão Eles tão ali Eles tão no dragão Eles vão fazer o dragão A equipe adversária Tá ali Tá ali com toda a visão Eles querem pegar esse dragão Vão fazendo o dragão Com bastante tranquilidade O Switch tá ali em cima O MTH tá ali junto O Ardan O Ardan O ult Uta prende o GWM Prende o Riffa Tá rolando a treta Não tão Não tão mais Não tão mais preso A cal Foi atrasada O ult da Celeste É blocado Eles conseguem um belo Bloque O Finn vai sendo abatido O Riffa tá por ali Com 5 centavos de vida O Switch também O MTH vai sendo Solado pelo GWM Que tá com sangue nos olhos Com 5 centavos de vida Essa Jolly tá muito forte Consegue 2 abates Mesmo assim 28 a 5 Pra equipe da Organization Sobra apenas o Riffa Tá por ali Solitário A equipe da Organization Vai por ali Vai tá focando o Cristal Vai sendo o GG Da equipe da Organization Só tem o Riffa ali Tentando segurar Ele tá tentando Tancar O Finn já tá voltando O Frog 4 segundos Pra voltar Pra ajudar O Norvas e o CR7 Tão focando O Cristal O CR7 abatido Só tem o Norvas Ele tá ali sozinho Batendo no Cristal O Riffa Vai tentar fazer Fazer o abate E não consegue Por 5 centavos Não Foi GG Foi GG Da equipe da Organization Organizacion Então é isso aí galerinha Essa foi a private Entre BRF Gaming E Organization 3 Espero que vocês tenham gostado Da narração Espero que vocês tenham gostado Da partida Espero que vocês tenham gostado Da play da galera Do competitivo Do Vingloria Então é isso aí Se gostaram não esqueçam De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E acionar o sininho das notificações Pra sempre ficar sabendo Quando eu posto vídeos de novo É isso aí Fica com Deus e até a próxima Valeu